Música 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 Becadinha do Maranhão Música Música O Maranhão é nosso, a gente era convidado Pois é, mas agora Agora, agora Note, por que estamos do lado de cá? E o jogo virou O jogo virou Nós vamos perguntar E vamos lá, meninas Estão preparadas Não Acho que não, estão preparadas? Não Eu vou perguntar Sem pudor Eu acho que é a sua vez de perguntar Manda, eu primeiro lado de cara? Mas e ai? Dois caras rola? Dois caras? Rola Deus abençoe Parabéns Tem muita Homenagem Dizer que é bom Não, não Dizer que é bom Homenagem não Dois jovens na mesma cama Sim Ela falou sim Um fica olhando, faz o que? Um jogando um trabalho enorme Ah, um fica jogando coisa no outro Game Boy Vamos falar coisas bonitas Vamos fazer isso Se for pra um só falar e outra coisa Próximo Próximo Mas esse não é o tema Juninho É fantasia né cara O tema é fantasia É verdade Escolha uma Não, você fez uma pergunta direta Foi bom Escolha uma e pergunte Sobre a sua fantasia Locais públicos? Locais públicos eu gosto Não Acho legal Não Não Local público eu acho legal Não Acho legal Banheiro de aeroporto Banheiro de avião eu acho que é verdade Vai embora Vai embora Mas banheiro de aeroporto, balada Balada Cal Carro andando Carro andando Carro andando Carro andando Carro andando Marginal funciona Pega a marginal Marginal Quinta transe Marginal expressos 50 por hora É, 50 por hora não marginal expressos Tranquilo Também que machucou a velocidade que aí subiu Eu acho assim ó Eu acho que já começaram a responder É natural As coisas foram fluindo Isso aí é química É, as coisas foram acessando Eu acho que eu tenho que fazer mais alguma pergunta É Sobre fantasia Mas específico Qual é a fantasia? Tipo Por descasar Ah, não Aí não Não rola Tipo, sunguinha de elefante Perguntaram M coisas para nós Nada mais junto Estão se sentindo abusada Florazinho Pudicas Pudicas Não Diretora, quanto tempo nós temos? Acabou Já acabou Diretora Diretora Oráculo Qual é a fantasia? Ixi É A última vai para a Ana Fala nome É oráculo Esquece que você ouviu Qual é a fantasia que você já fez e gosta de fazer? Não Não A pergunta é Qual é a fantasia? O resto é tudo, tu não precisa de dinheiro, eu falo Ué, eu falaria num jatinho, falaria numa coisa que envolve um recurso que eu acho que não é No carro, na balada, no cantinho da balada No carro andando, no carro andando, no carro parado na rua, no carro parado na rua Olha só pra filha Boa Cara, elas são meio que boas demais, assim, deixa eu pensar Eu falaria, então, aí vamos lá A mais divertida é no carro andando Funcionando, essa é a mais divertida Funciona muito A mais gostosa Aí, fantasia louca, né, vamos falar de fantasia louca Eu falaria, tipo, no canto escuro da balada com todo mundo aí Com todo mundo aí Na parte escura, você vai ali, você faz a mecânica ali, no canto escuro E Nós já, nós já, nós já vivencemos isso Que gostoso Você já? Caralho Você também A intimidade é uma merda Pula Paula, a sua vez chegou Cara, eu sou muito jovem, essa coisa de muita gente não rola Tipo, dois homens, duas mulheres Ah, eu também não gosto Eu concordo Eu concordo Não, eu concordo Eu não gosto Assim, eu acho que também, eu sou jovem de verdade, né Eu sou, né Mas, quanto da minha experiência Eu sou jovem de verdade Por enquanto, ainda não tá Posso perguntar? Ó, eu posso perguntar? Ó, casa de swing, a vez já foi? Tem curiosidade Não E nenhuma curiosidade Puxa, reprimiu total, ué Moema pra lutar Nada Não, eu acho que ele não convenceu Não, eu acho que ele não convenceu Só pra ver, tomar um drinkzinho E ver aquela, sei lá Eu pensei que eu gosto do programa na minha casa Não Transar vendo os outros transando Eu acho que também não sei Eu acho muito legal quando tá só os dois e só os dois sabem Ah, ótimo ideia Resumindo, casa de swing Não Não, mas por exemplo, você tá no cantinho da balada, não sei o que Só você e o cara Não, tá só a galera Não, você acha que tá só você e o cara Só um minuto, tá só você e o cara sabendo que o negócio tá rolando É isso que é legal Você fala, hum, ninguém pegou o negócio ainda Eu acho, né Não, legal Isso é legal, transar em lugar proibido eu acho legal Mas começou a trazer galera Eu não tô contando, gente É o meu tamanho, não tem condição Você acha que tamanho é documento Ah, mas... Ah, tamanho velho Que mais? Faltou a última Eu acho que o da casa Você tá falando de fantasia, né Não sei Faltou pra votar uma Patrícia Condor Patrícia Condor Compre com carro É... Só Não gosto do carro público Com as pessoas olhando Vamos repetir, vamos lá É fantasia, não é o que você não gosta É o que você gosta É o que você gosta, cara Eu tô curiosa Eu tô curiosa de conversar só Nem sou tortura Eu acho que é um sítio, um sítio Um avião, figurado Gente, piscina Não, gente Nem sou tortura Não, já foi uma polêmica quando eu falei que eu tinha smurf Imagina se eu falava que eu fazia sexual Quem é o smurf? Ah, assistam Um brinquedinho Do vídeo que foi mais polêmico Que eu falei de smurf Já foi uma polêmica A fantasia é o smurf, é isso? Não Gente, a água Agora é você Agora é você Com certeza Agora é vocês Fantasia? Qual é a fantasia de vocês? Fantasia nossa no próximo programa Não Encerramos mais um desse casal Não, não, não Vocês estão convidados para voltar Teremos novos participantes A gente veio na diretora Muita felicidade Eles gostaram A curtida que lá A curtida aí Não falar coisa Vem Obrigado Obrigado Obrigado